Joga essas folhas de louro numa água, fervendo, deixa lá quietinho, tapa, deixa uns sete minutinhos lá, depois você mistura com dois litros de água morna e toma esse preparado, joga isso do seu pescoço pra baixo. O louro é muito bom pra dinheiro, que faz uma conexão com o chum, que é a rainha, é a gloriosa, é a toda poderosa do dinheiro, da riqueza, das gravidezes, então o banho de louro vai ser legal. O pessoal tá falando ali, pensei que ia falar sobre o Trump, eu já falei tudo isso. Sim, já falamos, já é o que eu falei, muita gente vai entrando depois, mas aí a hora que terminar, pessoal, vocês vão poder voltar, que vai virar um especial, tá? Aí vocês vão poder assistir aí o vídeo completo, né, e ver a parte que perdi. Então, perguntando aqui, Rodrigo, se muitas chuvas, tanto no Brasil, quanto no Rio de Janeiro, para 2021, moronamento, chuvas fortes, né? Com certeza, com certeza, ainda mais com as regências, né, o ano abrindo numa sexta-feira, então vai ter muita chuva, sim, mas nada além do esperado, né? Belo Horizonte, esse ano, que eu privi também, vão causas, né? A chuva quase destruiu a cidade, né? Sim, eu lembro quando você falou, e depois veio e aconteceu realmente. Exatamente, exatamente. E acabou que vai ser a mesma coisa, né? E eu também vou responder aqui, o pessoal falando, me agradecendo, obrigado pelo Cair, sobre o Trump eu já falei, a dúvida me agradecendo, obrigado. Sobre o Rio de Janeiro eu não consultei, tá? São Paulo está muito para os lados do Covas, eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu já falei, inclusive, no canal, só me preocupa a saúde dele, tá? Quem seria o outro traidor do governo Bolsonaro? Não sei, já, o que foi, vocês já sabem quem foi e foi, né? Sim. Tal. Ô Murilo, um abraço, mas eu não vou fazer previsões para candidatos agora, porque a gente está ao vivo, e eu não quero deixar de nem favorecer, nem desfavorecer ninguém, né? Seria errado da minha parte. Estão falando aí de ministros do STF, nós já falamos, viu, pessoal? Dá uma voltadinha depois na live, né, Rodrigo? O Supremo continua firme e forte. Não vai cair. Nem ele, nem o presidente, vai ter uma harmonia, né? Vai ter uma harmonia. Vamos conseguir passar um ano novo com a família? O Aldrei está perguntando aqui, Rodrigo, ele deve estar querendo dizer por questão do coronavírus, né? Vamos, vamos conseguir sim, mas temos que ter os cuidados, né? A máscara, o álcool é importantíssimo. Tem uma querida mineira que tem perigo, rompimento, barragem em Nova Lima? Não, não tem. Não tem, não. Não vai cair nada no calma. A gente aqui de Minas já sofreu muito, foi muito difícil tudo que aconteceu, e com certeza não vai cair nada de rompimento, não. Ah, interessante, vai ter mudança de ministro da saúde? Sim, vai ter sim. Não vai ser agora, não. Sei lá, quando começarem a trazer a vacina, aquela coisa toda, é bem provável que o presidente vai estar tomando alguma atitude, resolvendo essa questão aí de alguma forma. Tem mais algum ministro saindo, Rodrigo, ou não? Não, até que não. Um ano economicamente, o Guedes fica. Um ano que as bolsas vão levantar, então muitos clientes meus que trabalham com bolsa, que têm ações, vai melhorar, o setor das viagens vai abrir também, logo as fronteiras americanas também estão abertas de novo, não vai ter quebradeira de principais bancos, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. É um ano ainda difícil. A gente começa a levantar. Então não é um ano para esnobar, não é um ano para esbanjar, é um ano para segurar. Mas não vai ser essa coisa que estão falando, não. A outra pergunta é se o Bolsonaro sofre impeachment, não, já disse que ele fica até o final e pode ser reeleito. Vai depender do jogo político aí. Entendi, sim. Tudo depende do jogo político, né? Como você... Tudo jogo. É tudo jogo. É um morão, o vice do presidente. Se ele vai lá no meio ambiente, vai, vai ter uma melhora. Eu acho que com a chegada aí do novo presidente, com essa questão que aconteceu, eu sinto que eles vão dar mais atenção aí à Amazônia, ao meio ambiente, que é realmente necessário. Mas nada demais, não. É um ano, o 21, ele é de riqueza, é de dinheiro, é. Mas ele ainda é um ano que vem trazendo a cura do vírus. Então as coisas vão começar a se ajeitar e voltando à normalidade. Entendi. Eu não vejo isso, não. Eu acho que vai ter muita mudança no programa dele, mas eu não percebo demissão para ele, não. E também não... A Globo também não fale. Quem fica falando que a Globo vai quebrar, a Globo também não fale, não fale, tá? Ah, é. O pessoal sempre fica nessa... com essas dúvidas, né? Da Globo falir. É, não. Com certeza as coisas vão melhorar bastante, né? Muita gente me agradecendo. Obrigado pelo carinho. A Duda Rodrigo, a Europa está em lockdown, perdi um amigo por suicídio, sou italiana. Vai melhorar, vai melhorar. É a tal da segunda onda, mas agora a vacina vem e a coisa não vai vir. Obrigado, Cleusa de Ponte Nova. Sim, a Coronavac começa a ser aplicada em janeiro. O efeito lá não tem nada a ver com ela. Foi suicídio mesmo, né? E o dólar, Rodrigo, dá uma diminuída ou ele vai continuar nesse ritmo? Dá uma diminuída. Dá uma diminuída. Os bancos não vão quebrar, mas vai ser um ano, gente, muito bom para comprar imóvel, para fazer investimento, comprar casa, comprar terreno, essa coisa toda. O que vai acontecer com a China? Continua muito forte, né? Fazer o quê? É, vai continuar a potência como já era, né? Que o pessoal acha que a China virou uma potência por conta do vírus, mas não, ela já era uma potência. Já era. A outra amiga nossa, beijo, Maria Xuxa, volta para a Globo, já começou o processo de volta que eu previ na Sônia Abrão há uns três anos atrás, viu? Sim. A outra amiga aqui perguntando se poderemos voltar a andar sem máscara. Claro, é o tempo. Mais um tempinho aí, as coisas vão estar se organizando. Um beijo, Regina de Santa Bárbara, tá? Xuxa volta para a Globo, Cleonice de Souza. Você vai conseguir um emprego. Mande os seus currículos que você vai conseguir. Luciano Huck é muito difícil, né? A nossa audiência, aos nossos colaboradores, as pessoas que estão comigo no decorrer de todo o ano. Eu venho nesse vídeo especial para desejar para vocês um Natal cheio de luz, de muita harmonia, de muita prosperidade. E que o Espírito Natalino esteja na casa e no coração de cada um de vocês. Eu, pessoalmente, desejo muita luz, muita paz. Eu tenho certeza que estamos encerrando uma fase bastante negativa e estamos nos abrindo para um momento maravilhoso. Então, a todos vocês que estão comigo no decorrer do ano, a todos os clientes queridos de Belo Horizonte, de todo o Brasil e de todo o mundo. A todos que vêm aqui no canal, vêm as orações diárias, todas feitas com muito carinho. Um Feliz Natal de muita saúde. E que o Espírito Real do Menino Jesus vibre na vida de cada um de vocês. Feliz Natal, muita luz, muita sorte e muita saúde para todos vocês. Esse brinde é para vocês. Muita saúde. Olá! Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil. Um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.